Essa aqui é boa, essa aqui. Eu tenho uma parecida com essa aqui, lá em casa. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém vier pregar-vos um Cristo diferente do que vos pregamos, ou se vos oferecerem ou recebestes um Espírito diferente do que recebestes, ou um Evangelho diferente daquele que abraçaste, sois capazes de o receber muito bem. Agora aqui está dizendo claramente, não é a Bíblia católica, é o Evangelho, é a Bíblia que diz. Isso aí, isso aí, desde o começo do mundo, que essas conversas fossem para o fim do mundo, isso aí é gente, nas casas, pregando, dizendo que tinha um Deus, não sei o que, não sei o que. Mas não é louco, não é louco que só sabe que tem um Deus, só é ele que salva. Isso aí, é, existe só um Deus que salva, o verdadeiro, só existe um Jesus Cristo verdadeiro, só existe um Espírito que salva o Deus, os outros, é falso. Três pessoas, trindades, a trindade, a trindade, a santíssima trindade. É, mas é a Bíblia que diz que existe um verdadeiro, não existe, por exemplo, a senhora, não sei a senhora que tem, mas existe o DVD pirata e o DVD original, igual CD. Eu nem uso isso aí. É, pois é, é uma comparação, exemplo, então existe o Deus verdadeiro e existe o Deus falso também. Deuses que é feito pelas mãos dos homens para ser cultuado. Por exemplo, a senhora viu falar de Buda? De que? Budismo, viu falar. Budismo. É considerado Deus. Não, isso aí. Pois é, eles chamam a Deus. Pois é, criado. Isso mesmo, Deus. É criado. Eles chamam de Deus. A senhora falou certo. Mas quem é que... Meu filho, eu sei, eu sou, por exemplo, fui professora há trinta e um anos e oito meses. Eu evangelizava na minha sala de aula toda sexta-feira. Que bênção. Que bênção. Ensinava os meus alunos com o mero jeito contra o Deus, aonde Deus vivia e onde Deus morava. A senhora assinava de acordo com a Bíblia? Era, eu tirava da Bíblia. E a senhora leu essas passagens que eu leio? Eu leio tudo, só não sei decorar porque eu não sou aprofundada dentro da Bíblia. Mas ninguém lê com papo, não que eu sei onde é, é verdade, é dentro da Bíblia. Não, pois é, eu estou lendo na Bíblia aqui também, não é verdade? Eu não me engano com papo de ninguém. Isso, verdade, eu também não deixo engravidos com papo de ninguém, é por isso que eu leio a Bíblia. Se o senhor vier para mim também falar só de boca mesmo, não utiliza a Bíblia, eu não acredito não. Se uma pessoa chegar aqui, eu mando ele voltar para o caminho, não quero ele ver, porque eu tenho o conhecimento. É verdade. Dentro da Bíblia, se ele vier falar da Bíblia. Dentro do coração a Bíblia. É verdade. Chega uma pessoa e diz, ah, é isso e aquilo, minha religião salva isso e aquilo, não usa a Bíblia, a pessoa pode descartar. É verdade. Porque religião não salva ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz. De acordo com a Bíblia. Quem salva é Jesus Cristo. Vamos ler aqui. Então foi provado, de acordo com a Bíblia, que há outros evangelhos diferentes, que é o falso, como existe também o falso. Quem quiser pregar um evangelho diferente. É de falso, prega. Que prega muito. Nós temos que seguir o verdadeiro. Muito prega. Tem que seguir o verdadeiro. Seguir o verdadeiro. É verdade. Está aqui. Agora eu vou ler, por exemplo. Eu não me iludo com um papinho furando. É verdade mesmo. A senhora tem que ir à Bíblia. É. É, eu não estou dizendo. Eu não me iludo com um papinho de ninguém, porque eu tenho a Bíblia. Eu tenho conhecimento. Eu não li aqui na Bíblia da senhora? É. Eu não li na Bíblia, né? Verdade. Veja que eu não falo aqui. A Bíblia, a Bíblia. Vamos ler agora aqui. Ato dos apóstolos. Eu tenho mais de um. É três Bíblia. É. É três. Por passar um papo. Graças a Deus. Pai de glória de Deus, eu tenho umas quase cinquenta Bíblia. Graças a Deus. Graças a Deus. É a bênção. Agora eu não sou aprofundado. Se alguém me perguntar o dito, eu sou mentiroso. Está certo. Então, vamos ler. Vamos aprender na Bíblia. Eu estou aguardando a minha Bíblia aqui, para dizer que a Bíblia é uma coisa só. É a mesma palavra. É a palavra de Deus. Vamos ler agora aqui. Deixa eu voltar nalí. Está certo. Está bom. Está bom. Nós aguardamos. Fica tranquilo. Fica tranquilo, senhora. Opa. Quase a luz. Graças a Deus. Vamos ler aqui sobre só Jesus salvo. Ato dos apóstolos, capítulo 4, versículo. Gostei. Essa versão que é boa. É uma versão popular. Capítulo 4, versículo 12. Boca letra até maior. Diz assim, na palavra de Deus. Acharam aí? Capítulo 12. Versículo 4, que ato dos apóstolos. Pode prosseguir. Não há salvação em nenhum outro, porque sob o céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Isso é verdade. Não há outro, outro, nenhum outro nome que pode, nós possa invocar. O nome que nós podemos invocar, só o nome que nós podemos invocar, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que é ele, só ele que salva e transforma. E toda pessoa que invocar esse nome, ele será salvo. Vamos ler agora Romanos. Carta de Paulo, escrevendo a Romanos, São Paulo, aos Romanos. O capítulo 10. Capítulo 10. Amém. Capítulo 10. Amém, pode. Se firmar nele. Vamos ler agora, ato dos apóstolos, capítulo 4, versículo 10 e 11. Vamos ler. Capítulo 4, versículo 10 e 11. Está escrito assim. Então, Cristo é uma pedra, principalmente. Paulo, como se fosse um alicerce, para poder sustentar a vida do ser humano, a vida de nós tem que ser sustentada nesse fundamento que se chama Jesus Cristo. Só nele, porque ele é o que sustenta a nossa vida. Vamos ler em 1 Coríntia agora, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. Vamos ler. Isso. Amém. Capítulo 3 e versículo 11. Vamos fazer disso. Leia nessa Bíblia aí, como é a mesma. Leia aí e depois repita aqui. Pode ler. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. Vamos ler. Pode ler. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora eu vou ler nessa aqui. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, senão o que foi posto, que é Jesus Cristo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso aqui, que Jesus Cristo, é o fundamento, não pode pegar outra coisa e colocar em cima. Isso aí, vocês não ignoram a minha postura. Não pode. Só quem é louco que vai trocar Jesus Cristo por outra coisa. É verdade. A não ser que seja uma pessoa bobo. Com certeza. Uma pessoa que tem conhecimento. Sabe quem salva é Deus? É Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo. É só ele que morreu na cruz por nós, é verdade. A gente, quando vê ele pregar na cruz, a gente já sente aquele pavô. Deus ouviu Jesus Cristo. Porque era lógico que era pra estar pregado na cruz. Porque quantos que não devia estar lá? Com certeza. Quantos que fazem o mal feito? Às vezes, tem muitos deles que nem sofreu, não sofrem nada, não é? Ainda tem gente que nem reconhece. E Deus, que era santo, ele sofreu pra mostrar o sinal de humildade. Com certeza. Ele sofreu por nós. É, com certeza. Só que aí tem que chegar um tempo nele, a sofreu. Isso, meu irmão. É interessante, porque por que nós temos que falar só de Jesus salva, liberta e transforma? Porque existe outros grupos religiosos, que a senhora talvez eu não conheça, mas eu estudo e procuro estudar mais, para não falar besteira, falar por cima de coisa. Eu quero falar uma coisa bem firmada, que se for preciso, eu dou até o dado histórico de tudo. Existem grupos religiosos, eu falo isso com certeza, que anuncia Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, eu vou mostrar. Jesus escreveu os céus e a terra. Ele não é uma criatura, Jesus, é o Todo-Poderoso. É o Criador, né? É o Criador. Mas existe um grupo chamado, eu vou falar aqui com respeito, mas chamado Testemunha de Jeová. Eu conheço, eu conheço, mas eu não dou crença, é por isso que eu não dou crença, certas pessoas chegam na minha casa. Porque lá na minha casa, lá na Alímpia da Branca, eu estava lá, eu estava doente, passei um dia lá. Bateram na porta, quando eu abri, era uma turma, um rapaz, uma mocinha. Aí, nós falamos Testemunha de Jeová, eu quero que a senhora dele, você não reentrava, eu digo, não, por favor, fica aí na calçada, que eu estou doente, eu não estou de receber ninguém assim, não. E mesmo eu conheço que vocês não estão pregando a verdade. Isso, mas graças a senhora faz mesmo. Por que que a senhora vai dizer isso com a gente? A senhora nem me conhece. Eu não conheço, mas eu conheço. Quem prega a verdade, manda esse grupinho assim, e mesmo vocês são Testemunha de Jeová, não está aí na roupinha de vocês. Estamos, graças a Deus, aleluia. Mas não é certo, não. Não, vocês não estão certos não, vamos procurar o 10 de vocês, com o meu é outro. Olha, agora acabou a senhora de afirmar. Saiu o que é danado. É, agora a senhora acabou a afirmar, é verdade, os deus dele, o Jesus dele é diferente, vou dizer como é que eles acreditam. Eles acreditam que Jesus foi criado, que Jesus foi criado pelo pai, eles acreditam que Jesus Cristo foi apenas um profeta, e ele disse que Jesus morreu numa estaca, não foi numa cruz. Numa estaca. Numa estaca. É heresia. Então, vemos aí que é outro tipo de Jesus, mas um Jesus falso deles. Pregando errado. Tá pregando errado. É por isso que quando eu li aqui, de primeira instância, vamos ler em 2 Coríntios agora. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. É por isso que eu li aqui. Pode ler agora, irmão Ezequiel. Por favor. Segundo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Eu vou ler agora aqui. Porque se alguém vier pregar-vos um Cristo diferente do que nós pregamos, ou se vós oferecer um Espírito diferente do que não recebestes, ou um Evangelho diferente daquele que abraçastes, sois capazes de o receber muito bem. Mas agora aqui nós vemos claramente aqui, que existe um Cristo diferente, por isso que eu falei, mas não é o Cristo verdadeiro, é o Cristo falso. A testemunho de Jeová, eles pregam outro Jesus. Eles pregam isso aí. É, isso aqui. Nessa parte aí. Isso, agora é isso aí, agora é a coisa que você está vendo. Então, eles pregam isso aqui, eles caem nessa falha aqui. Sim, uma coisa, eu estou achando você assim meio, meio para frente, eu quero? Me diga uma coisa, Jesus Cristo teve mãe? Jesus Cristo, como criatura, ele teve mãe, porque era para cumprir o Antigo Testamento. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Vamos ler. Mas ele tem irmão? Eu vou mostrar tudo na Bíblia. Vamos ver tudo na Bíblia. Vamos ler. A Bíblia responde. Vamos primeiro a profecia. Em 600 anos antes de Jesus nascer como ser humano, o que acontece? Deus levanta um profeta chamado Esaí. É conhecido como profeta messiânico, que fala do Messias. Vamos ler o capítulo 4, versículo 14 de Esaí. Primeiro eles vão ler, depois eu vou ler. Esaí, 4, né? Capítulo 7, versículo 14. 7, versículo 14. Isso, pode ler. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Essa é uma profecia que Jesus estava... Faltava 600 anos para Jesus vir aqui na terra. O profeta viu Jesus Cristo, e ele já profetizou. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o nome dele de Emmanuel. Mas este profeta não era... Isaías. 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 Ele não tinha o anjo do Senhor avisando ele, não? O Espírito de Deus falava por ele, com certeza. Ele vinha a virgem, porque 600, antes de Jesus vir... Só o profeta, só Deus pode saber isso. Aí o Pai Eterno já enviou esse anjo, já profetizando isso aí, que ele vinha, né? Pois, exatamente. É isso aí, tá certo. Aí cumpriu-se em Mateus, agora vamos abrir. Mateus. Eu vou ler aqui também, vou ler aqui também. É a mesma coisa, mas eu vou ler aqui também. Capítulo 1, 21. Deixa eu ler aqui, primeirinho Isaías, quando vocês lerem aí. Vamos ver se é do mesmo jeito. Se for diferente, vamos pegar, vamos botar no outro carro, vou ficar com esse aqui, vou tirar uma cópia desse aqui pra mim. Não. Não explica de vocês. Vamos ver, vamos ver se é do mesmo jeito ou não. Vamos ver se é diferente ou não, se tá aqui, vamos lá. Capítulo 7. Eu acho que é de vocês, faltam umas cartazinhas. É, depois eu explico isso aí, caramba. Depois eu explico isso aí, sobre esses livros aí. Com certeza, é um termo de, é um estudo de bibliologia. Estudo biblio, é uma palavra grega, que significa estudo. É outra coisa. Vamos aqui então, vamos aqui então. Capítulo 7, versículo 14, está escrito assim. É, pois por isso mesmo o Senhor lhe dará este sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel. Do mesmo jeitinho. Agora cumpriu aonde? Cumpriu aonde. Mateus, capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. Vamos ler. Começa do 21, pode ser, não? Ah, o 22 e 23, pode ler. 22 e 23. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chama-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é, Deus conosco. Maravilha, 600 anos, de repente, na cidade de Belém nasce-se Jesus. Vamos ler, capítulo 2, versículo 1 de Mateus. Vamos ler, vamos ler. 2 e 1, né? É. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vinheram do Oriente a Jerusalém. Agora Jesus nasceu, cumpriu-se a profecia na hora que ele nasceu. Isso é tremendo. 600 anos, só Deus pode ver o futuro. 600 anos, já profetizava o que o homem se conceberá. E acontece que já... E os futuros, é delas quem prevê mesmo? É verdade. Cumpriu-se essa profecia. Agora eu vou ler aqui, capítulo 1, versículo 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, pelo Senhor, por meio do profeta. O Senhor falou pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá, ficará grávida, e dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco. Semelhante. A versão aqui é boa. Eu tenho um parceiro assim, eu tenho um dessa, o Turo também. Tem. Ah, inclusive a Bíblia está lá, o Tuchuma também. No tempo, logo onde eu, antes de eu me casar, eu morava lá ali em cima, eu era sua irmã desde aí, aí eu pregava o dia do Senhor todos os domingos, a gente fazia a celebração. Eu, meu papai e outros amigos. Aí tinha uma turma de moça, tudo novinha, era uma equipe de cante, sabe? Aí foram se casando, foram saindo, foram saindo. Aí o papai ficou de certas idades, depois resolveu mudar, mudar da lei católica para aceitar ser crente. Aí o altar Miguel se mudou, pegou e abrindo, então eu fiquei sozinha e abandonado. Abandonado. Mas mesmo assim, quando eu tenho TV, eu estou vendo. Mas por Deus, você não está abandonado. Daniel, responde a pergunta dela, que vocês vestiram. Isso, meu velho. É, agora a outra pergunta que a senhora, viu? Provando, né? Provando, né? Eu estou bem à oportunidade para as pessoas que estão ouvindo, perguntar, porque é muito bom perguntar. Porque tem, esses bichinhos chegaram na minha porta, disseram que Jesus não tinha irmão. Rapaz. Que Jesus nasceu, foi de um, ele foi uma criatura mandada por Deus, mas ele não tinha, ele era santo, ele não tinha mãe. Eu digo, você está mentindo, porque a mãe dele se chama Virgem Maria. E também os irmãos dele devem ser os apóstolos que tem por aí, nós também somos irmãos dele. Vamos ver aqui, sim. Aí ele ficou todo sem graça. Eu vou tentar responder com você. Vamos ver com você. Vamos ver com você. Vamos ver com você. Tem gente que não tem conhecimento da Bíblia. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Eu não quero falar nada de mim. A Bíblia que esclarece. Eu não quero falar nada de mim, não quero falar de Deus. Nada de pensamento evangélico. Eu vou falar o pensamento da Bíblia, que é o pensamento de Deus. Que está isso? É verdade, que está aqui. Você pode colocar o Natão Patrícia se quiser. Alguns dizem, inclusive o catolicismo humano, diz que Maria não teve filho. Só teve Jesus Cristo por graça e obra do Espírito Santo. Concebeu pelo Espírito Santo. É isso também que a Bíblia diz. Ela concebeu pelo próprio Espírito Santo. E depois que Jesus veio ao mundo, não sei como forma o catolicismo prega os padres. Como é que a senhora entende? Jesus veio ao mundo e Maria continua virgem. De qual forma a senhora entende? Agora eu pergunto para a senhora e depois respondo a pergunta da senhora na Bíblia. Como é que a senhora entende assim? Que a Maria continua virgem segundo o catolicismo. Eles dizem, os padres, eu já conheci com o padre. Eles dizem, já até entrei em debate com o padre. Sobre a escritura, falando e tal e tal. Eles dizem que Maria continuou virgem depois de ter Jesus Cristo. E José não conheceu ela mais não. Assim, como marido e mulher, não teve uma relação. Porque teve Jesus e pronto. E a partir de então, José ficou só com os dois lá e continuou. O que a senhora disse sobre isso? Não, eu acho assim. Se ela continuou virgem, eu não sei. Só sei que ela era guarda, ela teve o filho e São José era o guarda, era o pai adotivo. Com certeza. Que cuidava dele. Quando vinha aquela trova atrás de fazer malvadeiro com ele, o anjo avisa a Maria e que São José saiu com ela. Aí eu não me lembro, não sei se eu não achei a parte aí. Sei que ela deve ter tido mais filho com São José. Vamos ler. Vamos ler na Bíblia. A senhora está com a mente bem aberta. Graças a Deus. Vamos ler aqui. Primeiro, capítulo 1, versículo 24. Vou ler aqui. Ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado. E o anjo do Senhor recebeu em sua casa Maria, sua esposa. Não a conheceu até que deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. É, uma pergunta. Aí São José, ele antes, São José quando soube que ela estava grávida, São José também se recolhou, né? Porque ela está noiva e a esposa está grávida, que eu imagino. Aí ele achou assim, o seu noivo dela não está grávida, não é de mim. Aí o anjo avisou para ele que não tenha medo de receber a Maria com sua esposa, porque o que ela recebeu é óbvio que o Espírito Santo. Está na Bíblia mesmo. Aí aqui diz que José não teve relação com ela até que o menino nasceu Jesus Cristo. A palavra até, em português significa o quê? Até que tem um limite. Até. Tem um limite, é. José, aí que diz ó, não a conheceu até que deu à luz um filho. Depois conheceu ela, com certeza. E pôs o nome de Jesus. A Bíblia está dizendo. Bora ler nessa versão aí, vai. Mateus capítulo 1, versículo 24. Versículo 24. É o 25. É o 25. E o único, ele não era filho de São José. Ele era o filho do Pai eterno. É. E como ser humano aqui na terra aqui, ele era o primeiro. Ele, por quê? Ele era o primo primeiro. Porque se fosse o único filho de Maria e São José, como a igreja católica, esse eu estou falando a coisa que eu conheço. Estudei catolicismo. Eu sei o que eu estou falando. Eu estudei sobre os dogmas da igreja católica. Estou falando que não falava esse tempo. Está lá, na tradição católica. Não está na Bíblia. Eu já estou adiantando aqui, porque tem a tradição da igreja católica e tem a leitura, a letúgia da própria Bíblia. A senhora deve entender se a tradição e também a Bíblia sagrada correm junto, segundo o catolicismo romano. Isso aí é no Velho Testamento? Esse que eu estou lendo aqui? Novo Testamento. No Novo Testamento. É Novo Testamento. Ou sei sei só, mas não sei o Velho. A Bíblia é completamente espiritual do Espírito Santo. É um dos dois, é um dos dois, é um dos dois. É um dos dois, é um dos dois. É um dos dois, é verdade. Agora vamos continuar aqui. Aí aqui diz que é, como os usam, no poesia era até. No português significa algo finito, que é foi até, poesia. Agora vamos ler na própria Bíblia. Vamos ler no capítulo 13. O que você tem o portão fazendo? Sai para pegar seus cabos na hora da volta de moto, e dizem Um menino nas casas. Capítulo 13, versículo 52. Mateus, aqui Jesus chega na topa prata dele, na onde ele morava e começa a pregar a palavra aqui, capítulo 13, versículo 52, 53, vamos ler aqui, que diz a escritura a palavra de Deus, vamos começar aqui o versículo 53, vamos começar no 53, diz assim, depois que Jesus acabou de dizer estas parábolas, partiu dali e indo para sua pátria, ensinava na sua sinagoga, de modo que se admiravam e diziam, de onde lhe veio esta sabedoria e estes milagres, porventura não é este o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs não vivem todas entre nós, de onde pois veio todas estas coisas, aqui claramente diz que Jesus tinha irmão, aí a senhora falou uma coisa que já ouviu os catolicistas, o católico falando, os católicos padres falam assim, não, mas estes irmãos, assim como nós somos irmãos aqui, nesses irmãos aqui que a Bíblia fala aqui, poder tentar que só, teve Jesus e não teve mais irmão, não, o que é isso aqui está falando que nós todos somos irmãos, como a senhora pode falar, esse é um argumento católico que tem, mas não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz sim, de discípulo e de irmão de Jesus, vamos ler em João capítulo 2 versículo 1, vamos ler, João, é, isso aqui ele vai para um casamento, ele é convidado a Jesus com Maria, é, capítulo 2 versículo 1, diz assim, três dias depois, celebrava-se umas bodas encanadas da Galiléia, e encontrava-se lá, a mãe de Jesus, foi também convidado Jesus com seu discípulo, para as bodas, para as bodas, agora, lê nessa versão aí, versão do 1, né, até o 2, até o 2, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas encanadas da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, aqui fala de seguidores, não falou de irmãos, seguidores, se fosse irmão, no mesmo contexto, tinha que dizer, esses são meus irmãos, essas também são as irmãs, agora vamos continuar mesmo aqui, Báscoa. Mas olha, lá onde você leu aí, que falou, Tiago, não sei o que, é isso mesmo, Tiago, era filho de Maria, é irmão de Jesus, é isso mesmo, vocês são irmãos, porque foram, é da mesma mãe, né, só que o pai de Jesus é o pai eterno, não é São Jesus, e eles são filhos de São José, é por isso que o povo se engana, Maria teve esses outros, mas é a mãe de Jesus, é a mãe de Jesus, ó, Maria, é, Jesus chamava Maria de que? De mãe de Jesus, é minha mãe, a Bíblia chama, o que Maria de que? A Bíblia chama a mãe de Jesus, esse é o título de Maria na Bíblia, vamos ler o capítulo 2 agora de João, pode ver, começando aí, vai, capítulo 2, versículo 1, de João, mesmo canto, vai João. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Cana da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Pronto, aí a Bíblia chama Maria de mãe de Jesus, vamos mais também, agora ato dos apóstolos, no capítulo 1, versículo 14, depois do Pentecoste eles foram buscar o poder de Deus, Maria estava lá também, só porque a Bíblia chama ela de mãe de Jesus. 1,14, é? É, pode ler. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria mãe de Jesus e com os seus irmãos. Olha, olha. Posso até repetir, né? Atos 1,14, e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria mãe de Jesus e com os seus irmãos. A Bíblia chama mãe de Jesus, ainda chama os irmãos de Jesus buscando lá, mas muito pessoal, como ela dizia, tem mesmo, não, os irmãos quando dizem lá, Tiago, quatro dedos dizem que Maria não teve outros filhos, dizem, não, Maria, ela teve só Jesus, e os outros lá eram apenas irmãos. É porque o povo, assim, não entende que Jesus é filho de Maria e é o óbito do Espírito Santo que ela recebeu os filhos. Agora os outros depois que teve... Os outros é filho mesmo, devem ser São José. Olha como, ó... Não tem nada errado, né? Não tem nada errado, é? Mas o catolicismo, a senhora conhece, mas o catolicismo pregou a perpétua virgidade de Maria. Isso eu acordei. Ela era virgem, arrante? É... É... É isso e isso. Todos os católicos tinham uma mente dessa aí, linha assim aberta. É, porque a Bíblia diz, porque... É, o jeito da Bíblia. Vamos ler agora, como muito diz, o discípulo de Jesus foi chamado de irmão de Jesus, em capítulo 13, versículo 53. Isso é falso. A Bíblia diz mais claro, é essa falsa doctrina. Vamos ler. Capítulo 2 e o versículo 12. Presta atenção aí que a Bíblia distingue entre irmão de Jesus e discípulo de Jesus. Tu mesmo? Tu mesmo? João. João. João, capítulo 2, versículo 12. A Bíblia distingue de irmão de Jesus e discípulo. Agora eu me lembrei de uma coisa. Eu aqui escutando o texto, né? E a pobre da Vax, ela aqui recebe os gornados. Já tem? Dá licença aqui. Tá certo. Não tá não. Qualquer coisa, Mari, se precisar de ajuda, é só chamar. Vem aqui, pronto. ... 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 É muito bom.